Música País do foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz País do foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Oi, gente da companheira, eu fui te ensino e olha só Eu cheguei aqui agora, que agora vou te encostar Quando eu chego, eu não vivo, quando eu sei que eu olho brincar Eu tenho inveja na cabeça, igual letra no jornal Oi, gente da risco, vem aqui me aguentar Eu te bato na cabeça, faço seis dias País do foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz País do foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Aí agora eu vou cantar e acordo de manhãzinha Eu saí de retolina, a minha rima é curtinha Vim aqui pra eu cantar com o meu amigo Lick País do foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz País do foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Oi, gente da risco, vem aqui menino, que agora vou te cantar O prazer já bateu, a sofona vai tocar Meu repertório é grande, que valeu, esse não ia Eu cheguei aqui agora, que agora vou te contar Eu cheguei aqui falando, desse jeito eu vou falar Nós dois cantando junto, faz quem ama é pra cá Mas com o foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Mas com o foco e acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz O meu nome, comiquinha, bota aí no pódio arroz Pois eu fico em coisa quina, eu não deixo pra depois E se tem um cara aí, vai desafiar nós dois Vai luminar o Senhor Mariela Cruz 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 Falou bonito, falou bem, não falou má Eu cheguei aqui agora, que agora vou te cantar Você vem de fundo, fundo, e nós vai te consumar A risco, pode acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz A risco, pode acende a luz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz O lugar que canta dois, sem voz de cantar O lugar que canta dois, sem voz de cantar O lugar que canta dois, sem voz de cantar Agora que eu cheguei, agora que eu vou falar Vindo calça pra cabeça e camisa pro calcanhar Eu sei vai vai, eu sou homem, poderá ser um vai 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 luminar o Senhor Mariela Cruz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz O lugar que canta dois, sem voz de cantar O lugar que canta dois, sem voz de cantar O lugar que canta dois, sem voz de cantar Falou bem no Paloma Falou bem de isolina Que agora eu cheguei mesmo Agora toma menina Do jeito que você falou, a conversa é a cortina Eu te bato na cabeça Eu bato no cacanhar Eu te bato dando meio Eu bato pra derrubar Eu bater na sua cabeça Faz o bom pra encerrar Vai luminar o Senhor Mariela Cruz 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 Faz o bom pra encerrar Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Vai luminar o Senhor Mariela Cruz Que segunda-feira Que eu ainda queria Responde pra ele Pros pés da Ave Maria Entrei na boca do sábio Saí na boca da linha A boca do sábio é que a boca da linha é cia Peguei na perna da velha Achando que era da cia Eu bico no todo o sábio E não me tem doce É bom, é bom, é bom Vai luminar o Senhor Mariela Cruz A isso pode acender a luz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz O verso que você cantou começou a me machucar No alto da sua cabeça eu formei uma de ocar E tanto que hoje deu não deixou uma de ocadar A isso pode acender a luz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz A isso pode acender a luz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz Meu amigo e companheiro pra você eu vou falar Seu reta-terro é tudo isso pra que eu vou contar Você pode melhorar o verso senão eu vou te ensinar A isso pode acender a luz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz A isso pode acender a luz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz Falou bem no palomar Desse jeito meu amigo que olhou pra mim agora Achei que você ia falar Seu reta-terro é tudo isso pra que eu vou contar Ai eu escutei conversa que o povo tá falando É melhor você calar que a sua mulher tá te chamando Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz A isso pode acender a luz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz Vai aluniar o Senhor Maria da Cruz O sentido é que adão, agora vou te ensinar Você não sabe quanta beijo, agora vou te ensinar O verso que você cantou, atrás de uma melancia Desse jeito que você falou, é minha egojossadinha É isso que eu posso ir, acender o outro Vai dominar o primeiro anjo da juventude É isso que eu posso ir, acender o outro Vai dominar o segundo anjo da juventude Aqui agora eu canto, vou cantar com alegria Eu canto durante a noite, eu canto durante o dia Encerramos aqui os versos pra seguir nossa vida É isso que eu posso ir, acender a luz Vai dominar o segundo anjo da juventude É isso que eu posso ir, acender a luz Vai dominar o segundo anjo da juventude Vai dominar o segundo anjo da juventude Ah, bíblia, alas, carnaval Então, vamos, vamos A-ra, bíblia, a-ra A-ra, bíblia, a-ra Bíblia, a-ra Bíblia, a-ra Bíblia, a-ra Bíblia, a-ra Bíblia Bíblia, a-ra